Certo, assim que eu matá-lo. Doido. Ó. Que idiota, velho. Fala, pessoal. Beleza? Max Alucard aqui. E seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay. Errei. Bom, pessoal. Vamos dando continuidade aqui à nossa missão. O Senhor de Undvik. Agora nós precisamos encontrar o... Agajalmar, o Hidjalma. O Djalma, o Djalma. Vamos procurar aqui o Djalma. Vamos ver se a gente consegue achar o Djalma por aqui. Opa, temos um troll aqui. E aí? Opa, que beleza. Que beleza. Isso daqui, pessoal, é aquela missão lá de pegar o... Ó, o cara tá dando flechada. De pegar as paradinhas dos armeiros lá, bom de briga. Bom de briga. Pra construir as armaduras potentes lá pra gente, pô. Caraca. Vem cá, seu pilantra. Eu quero ver agora se você vai aguentar o racho aqui comigo, seu salafrário. Toma, toma. Isso, isso. Pode vir, velho. Toma. Uh, papai. Cabeçada. Não, mas troll é muito fácil de matar, velho. Ó. Eles só dão um cabeçado e tal, ó. É, molezinha. Ah, isso aí é. A forja lendária. Vamos procurar essas ferramentas aqui, pessoal. Ferramentas de forja, mas ornamentadas. Deve ser as que Ioana mencionou. Beleza, ó. Completamos a missão. É só levar agora essas ferramentas lá pra... Pra Ioana lá. Lá pra onde é que tá o Fergus. E aí, meu amigo, é só alegria. Eles vão começar. A gente faz mais algumas coisinhas lá, né? E aí, eles vão começar a fazer... As armaduras top de linha. Para nossa alegria. Mas só que é o seguinte. Eu não vou lá agora, não. Pô. Já tô aqui com o Djalma. Deixa eu procurar aqui o Djalma. Vamos voltar aqui. Cadê aqui, ó. Encontrar o Djalma aqui. Guardar a minha espadinha. E vamos procurar o cara. Ele deve tá aqui dentro aqui. Pô, tá trancado. Olha aqui a minha chave aqui, ó. Ué. Minha chave não abriu a porta, não. Deixa eu tentar de novo. É, minha chave não tá funcionando, não. Vamos procurar. Isso. Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. Cara, olha os demônios ali dentro, ali. Pô, altos livros, hein. Ah, de novo. Tá, filhote. Eu já conheço esse seu Lengalenha. Vamos andando. Cadê a chave, velho? Vai, Geraldão. Sobe aí por cima, hein. É, por cima. Não dá pra entrar também, não. Ixi, mano. Os barulhos muito doidos, hein. Deve ter alguma chave por aqui. Ou essa porta aqui tá aberta. Eitaço! Que desgrama é essa? Um peladão? Ah, aqui é onde o gigante deve... Quase 20 deles. Mas nada do Rio Mar. Ó. Ó o peladão. O peladão saiu correndo, hein. Ah. Tô com pressa nenhuma de ir lá fora a matar esses bichos. Vou pilhar aqui as paradas. Depois é só vender essas belezinhas. Vai. Pula daí. Pula. Bora. Beleza. Próximo ali, ó. Tem alguma coisa boa aí pra nós? Tem nada? Deixa eu ver aqui que eu peguei uma espadinha de prata, se eu não me engano. Ano nova. É, bosta na água. Nada disso. Pô, assim não dá, hein. O drop de equipamento é muito ruim aqui. Pela mãe dos guardas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cuidado aí, meu filho. Cuidado aí. Cuidado. Não morre aí, seus bostas. Opa. Tem que tomar cuidado porque esses bichos são aqueles que explodem, ó. Deixa eu sair daqui. Vagabundo. Rapaz. Merda. Ah, você tá de brincadeira, velho, que eu morri nisso. Fala sério, bicho. Beleza. Vamos lá de novo. Mole, bicho. Os carinha me encostaram ali no cantinho. Toma, toma. E eu, hein. Você é doido, cachoeira. Mas, na verdade, também eu subestimei o meu inimigo. Achei que o cara era meio bosta. E era mais ou menos bosta. Engraçado. Eu peguei esse... O som do chifre faz as sereias próximas caírem do céu. Caraca. Que doideira, hein. Deixa eu ver. Ah, não. Cadê? Não caiu sereia nenhuma. Também não tem sereia próxima aqui. Idiota. Vamos lá. Devorador, velho. Nossa senhora aí. E os caras já chegaram regaçando. Ó, o Geraldão, ele é tenso, velho. O que que um idiota faz? Ele vai pulando que nem um imbecil pra cima dos outros. Pô, tem que tomar cuidado. Cara, aqui não pode morrer, velho. Ó, ó, ó. Cuidado, cuidado. Não, sai daí, maluco. Calma. Pronto. Caramba, os bichinhos. Devorador mesmo, hein. E eles foram tudo aqui. Ah, tá vendo? Aqui, olha, cara. Tem alguém aqui, ó. Mostre-me uma dispensa que lhe mostrarei de ensalado. Vixi, Maria. Será que é o Djalma? Deixa eu dar uma relaxada aqui. Caramba, vai. Que sinistro. Dá licença aí, meu jovem. Obrigado. Trancado. Trancado. Engraçado. Tá tudo trancado aqui. Não tô vendo chave em lugar nenhum aqui. Opa, Dindin. Dindinzinho é sempre muito bem-vindo. Belezinha, rapaz. Nada mal. Pô, velho. Se folam aqui, até que ele tá... Tá se saindo bem, né, velho. Até agora não tomou nenhuma porrada. Vamos ali que eu já vi uma parada aqui no chão. Ó, pegadas do gigante. Vambora. E tem uns pés pequenos perto do pé grande, hein. Ixi. Tô achando que rolou uma perseguição aqui, hein, bicho. É, Djalma. Será que você tá vivo, doido? Ó. Pra cá. Pra cá. Deixa eu seguir pra cá. Ó. Aqui só tem pé do gigante. E olha o gigante. Parece que subiu ali, hein. Caramba. Mas aqui tem... Tem pé de gigante pra tudo quanto é lado. É, o gigante veio correndo lá de baixo. Deixa eu voltar lá pro Djalma. Vou voltar lá que eu acho que eu já tava quase achando o Djalma. É, mais ou menos, né. Pô, ele foi pra um lado e o gigante foi pro outro. Vamos ver. Provavelmente ele deve tá vivo, né. Eu só tô vendo as pegadas dele. Eu não tô vendo o sangue, nem nada disso. Vamos ver. É isso aí. Caramba. Caramba, mas eu voltei pro mesmo local. Pô, não. Não. Deixa eu catar as paradas aqui. Quero dizer, catar não. Estoupilhando. É. Na maciota. Ih, mano. Isso aqui parece ser... Não, isso é pé de gigante. Pixi, manhinha. Deixa eu acabar de rapelar as paradas aqui, que eu não rapelei. Beleza. Vamos lá. E aquela casa ali, será que dá pra entrar nela? Vamos ver. Não dá não. Trancada. Cara, tem pé de gigante. Tem pé de Djalma. Tem pé de uma galera aí, hein. Tô achando que as duas me encontraram o Djalma e atravessaram. Caraca, achei que era um buracão, velho. Aí, pronto. Vocês já viram, né. Geraldão, quando cai... Ó. Estão ligados, né. Que esse chifre aqui faz as sereias caírem. Pô, mas eu tenho que subir lá em cima agora, né. Vamos ver aqui se eu consigo... Achar um caminho aqui, por aqui, por aqui. Vai, Geraldão. Não, aqui não vai. Aí, ó. Aqui vai, aqui vai, aqui vai. Vai. Opa, opa, opa. Opa. Não foi. Caramba, ô, Geraldão. Você tá... Deixa eu passar por aqui, então. Por aqui. Vai, Geraldão. Isso, garoto. Beleza. Consegui. Beleza. Aí, aí, aí. A sereia, sereia. Pega. Pega. Pronto. Caiu, caiu, caiu. Pau na sereia. Caiu, caiu. Pau na sereia. Beleza. Toca mais um chifrinho, Geraldão. Beleza, garoto. Pronto. Aí, ó. Ah, moleque. Pô, esse chifre é uma benção, hein. E aí? Será que esse aqui é o Djalma? Pô, acho que é a cara do pai dele, pô. A cara do craque. E aí? Eu tinha certeza que você tinha morrido. Onde você se meteu? A Séris foi para o Spikyrog. Sozinha. Ué? Mas você não podia esperar, não. Tinha que sair de fininho como se tivesse medo que alguém fosse roubar o gigante debaixo do seu nariz. A Séris? Ela apresentou sua candidatura ao trono, então? E você teria preferido ir com ela? Eu gostaria de ter tido a opção de ir. Espere. Ainda preciso agradecê-lo, Gerald de Rívia. Nunca esquecerei que você me socorreu. É, isso aí. Peraí, você me conhece? Você me conhece? Nossos bardos cantam baladas sobre você. E meu pai me contava sobre suas aventuras quando eu era menino. Lembro-me. Você não precisa ser um bruxo para ser um herói. Água fria e uma brisa salgada. Essas são as poções de um homem de Skellige. Então aquela balada sobre o bruxo e a feiticeira é sobre você? É lógico. Sim. Ai, Geraldão safadão. Cadê o resto da sua tripulação? Tivemos que combater uma horda de sereias para chegar até aqui. Sobraram poucos depois da batalha. Tá vendo? Tinha um chifrinho. As sereias destroçaram o Leif. Precisamos cuidar dos ferimentos dele. Ele morreu. O quê? Não, ele só perdeu a consciência. Ele perdeu um pouco de sangue. Vai sonhando. Morreu, meu filho. Tá morridão. Todo morto. Defunto. Ele jurou que ia enfiar sua espada no coração do gigante. Jurou pelos ossos dos seus ancestrais. Então pega essa espada aí e vambora. Isso aí, meu garoto. Vamos honrar aí os ancestrais doidos. Pergunta imbecil. Venha conosco, Geraldão. Beleza. Só que calma lá, pessoal. Calma lá que a gente tem bastante coisa aqui para revistar. Vamos já... Para ser sua última viagem. Era para ser sua última viagem. Não vamos com tanta sede ao pote assim, não. Aqui, ó. Um monte de coisinha aqui. Olha. Vocês estão ligados que eu tenho um chifre aqui do bom, hein? Vá logo. Aperte o passo. Calma, meu filho. Calma lá. Olha aqui, ó. Mais pregos. Ah, é mesmo, mano? Vamos... Vamos lá pegar o cara depois, hein? E aí? Vamos lá. Cadê o Fólon? Cuidado aí, Fólon. Fica por perto aí para você não virar defunto. Ó a sereia. Estou te dizendo, ele é um grande filho da puta. Olha lá. Caiu lá embaixo. Caramba. O negócio é bom mesmo, hein? Quero ver quando eu estiver no oceano. Ó. Mal consigo acreditar que finalmente peguei o desgraçado. Oh, caraca. Vambora. Vou ficar pitando aqui. Mais pregos, mano. Caramba. Será que eu vou ter que pegar quanto de prego para esse cara? Não. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui. Deixa eu subir aqui. Calma aí, meus queridos. Ih, rapaz. Estou achando que o caminho é esse aqui? Espera aí que eu vou matar essa... Vou matar essa sereia aqui. Caramba, demorou para morrer, hein? Demorou para morrer. A sereia está meio forte ou eu que estou meio... Eu que estou meio bosta. Calma. Oh, meu Deus do céu. O que é isso? Será que... Ah, não. É a... É a gruta. Calma, meu filho. É assim, não. Está pensando o que, rapaz? Vai, manso. Eu te dou cobertura. Vou me posicionar para manter o gigante no campo de visão. Beleza, garoto. Fica lá em cima para você não virar defunto. Vamos lá. Muita hora nessa calma. Olha o garotão ali. Está ficando mais frio. Devo estar chegando perto. Cadê o cara, mano? Ah, ele está vindo ali. Bem manso, hein, garoto? Olha só, velho. Os veios de ouro. O fio da meada. Cuidado, hein? Cuidado agora. Um passo em falso e você pode acordá-lo. Cuidado. Olha aí, mais um doido aí. Tire-me daqui antes que ele acorde. A chave deve estar em algum lugar por aqui. Espere. Sabe do que eles chamam o Vid? De louco. E não é à toa. Melhor ele ficar aqui até darmos um fim no gigante. O quê? Porra, um crente. Ficou maluco? Achei que ele fosse seu camarada. Ele é. Por isso que sei o que ele é capaz de fazer. Rapaz, vamos libertar ele. Vamos libertá-lo. O gigante é imenso e parece ser mal. Uma espada a mais será muito bem-vinda. Mesmo na mão de um louco? Eu ouvi isso atrás. Solte-me agora mesmo. Espere aqui. Vou procurar a chave. Fica aí. Evite a neve. O som dos seus passos. A esmagando irá acordar o gigante. Encontre a chave. Olha lá, tem um ali. Deixa eu evitar a neve. Olha lá, ó. Deixa eu evitar a neve. Não se aproxime. Ele é meu. Cala a boca. Beleza. Peguei. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Um troll desgraçado sem dar nenhum brio. Calma. 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 Puta que parelhos. Pronto. É, agora você não vai morrer, né, miserável Doido Ó Que idiota, velho Porque vai morrer Imbecil, sai daí, meu irmão Nossa, papai Vamos lá Eu sei que as minhas magias não vão Vou meter logo aqui O Queen, ae, seu idiota Nossa Sai, sai daí Corre daí, seus doidos Eita Caramba, velho Ô, Geraldão, levanta daí Agora o bagulho vai ficar doido Vem, seu gigante maluco Vamos lá, Geraldão Ripa na chulipa Pô, fiquei logo Embaixo Ai, caraca, velho Calma Droga Droga Olha aí, vocês vão morrer Sai daí, doido Calma, ele já tá indo Já tá indo, já tá indo Já foi Haha, moleque Caramba, também com a galera dessa O bicho não sabia nem aonde atacar Toma Ixi Ae, garoto Olha, mano Se liga nas tripas saindo pra fora É, meu compadre Aí, não deu pra você não, hein, gigantão Só cinco de experiência Que miséria Seu burro da porra Bicho, doido, velho Esses caras são muito doidos Mortos Onde estão os outros? Graças a sua ajuda, Lobo Branco Gerald, o assassino do gigante Vou garantir que os bardos façam uma canção Obrigado, que seja assim Qualquer agora, a vinda da morte do gigante deve ser sua É, já tem várias canções comigo É, Djalma Djalma É, Djalma, safadão Dá uma revistadinha aqui, né, pessoal Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa, né Sim Djalma Djalma Tchau, tchau. É isso aí, vamos lá se apresentar o safadão do cara, mas antes, meu irmão, coletamos aqui várias paradinhas, vamos passar o pente fino aqui. Pô, tem tanto veio de ouro aqui que eles poderiam, eles poderiam ir com a picaretazinha aí, dar umas picaretadas aí, né, Geraldão? Para faturar um negocinho para nós, né? E tem outra coisa também, pessoal. Tô lembrando aqui agora, hein? E aquele cara lá, pô, que tava lá construindo o barco? Vou lá dar uma moral para ele, né? Deixa eu olhar aqui no mapa onde é que ele tá. Vai lá resgatar ele. Na verdade, o Geraldão prometeu, né, que ia resgatar ele. Bom, ali é a praia. Caraca, agora complicou, não faço a mínima ideia. Forja. Oscar. Vila abandonada. Vamos ver. Bom, eu acho que é por aqui. Deve ser por aqui. É isso aí. Deixa eu marcar aqui. Eu acredito que o caminho seja esse. Vambora. Vamos lá. Vamos passar por cima das casas mesmo, porque nós é Geraldão. E Geraldão, vocês estão ligados que é sinistro. Eita, ó as gritaria. Isso é sereia, hein? Só que é o seguinte, a gente tem que ir com cuidado. Porque vocês sabem como é que é, né? Pô, velho. Cadê? Tem alguma sereia por aqui, bicho? Tô escutando. Ah, pra cá, ó. Pra cá parece que tem também algumas. Vamos só tomar cuidado aqui. Ó. Passar por aqui. Aqui parece ser o caminho. E outra coisa, pô. Se o gigante estava construindo um barco, ele iria construir um barco perto da praia, né? Faz muito sentido ele construir um barco longe da praia. Vamos lá. O que que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, velho. Será que... Aqui, os caras estão ali. Tem três ali. Deixa eu ir pro lado de lá, então. Deixa eu olhar o mapa mais uma vez. Pô, sacanagem. Não quero deixar o cara pra trás, não, velho. Será que é aqui? Pô, não sei, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente dá um pulo lá pra ver se é por ali. Pô, não quero... Se eu encontrar aquela parede... Cadê? Sai da frente. Não, 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 não. Aquela parede, não. Aquele bloqueio de madeira... Não tem... Um bloqueio... Ali, eu acho que é ali. Aí, tá vendo? Acho que é por... Ah, é por aqui, sim, ó. Ali é o bloqueio. Então, eu tenho que dar a volta. Porque aí eu vou ter acesso ao... Ah, não, ó. Tá aberto. Que estranho. Por que que só tá aberto? Tava fechado antes. Ali, o navio ali, ó. E aí, bicho doido. Voltei pra te salvar, malucão. Não falei que eu ia te dar uma moral? Pessoal, tomara que você esteja vivo ainda, né? E menos doido do que tava antes. Vambora. Aí, o cara tá aqui, pô. Ih, meu cumpade. Voltei, hein? Bom, vamos falar que eu consegui os pregos pra ele primeiro. Consegui pregos e cordões pra você. O quê? Ah, sim. Finalmente. A orelha do coitado do Wilhelm vai ficar no lugar. Ah. Ô, merda. Cadê? Não vai falar que o gigante tá morto, não? Eu acho que eu já tinha falado isso antes pra ele, na verdade. Passar, né? Merda. Só falta não voltar a opção do gigante estar morto mais. Vamos ver. Olhem só, Maruxos. O gigante tá morto, meu filho. Matei o gigante. Matou? Claro. Fez o que a minha tripulação inteira não conseguiu fazer? Ué, eu sou sinistro. Não tem vergonha? Quando tiver terminado de falar sozinho, navegue de volta pra Hades Keling comigo. Os refugiados de onde ver que encontraram um homem seguro lá. Sim. Todos eles fugiram. Mas sabe, eu prometi para a minha tripulação que não iríamos embora da ilha. E ainda temos trabalho a fazer. Ah, essa embarcação vai ficar linda quando tivermos terminado. Cê é doido, mano. Vambora, rapaz. O gigante não vai vir te dar comida mais não, meu irmão. Deixa eu falar mais uma vez com ele. O gigante está morto, é. Bom. Melhor eu ir. Vou meter o pé, né? Passar bem. Pô, velho. Achei que eu ia salvar o cara e tal. Bom, mas pelo menos eu ganhei experiência ali. Ganhei um negocinho. Bom. Deixa eu dar uma reformada aqui da minha espada. Que a pobre coitada já está toda ousada. Toda arrebentada. Pronto. Agora ela está a zero quilômetro. E vou meter o pé, velho. Voltar lá para a praia. Onde é que está a rapaziada? Chega aí, Carpe. Vem com o seu mestre aqui, vem. Meter o pé aqui, ó. Voltar de Buenas lá para a praia. Eu só tenho que tomar cuidado com o Carpeado aqui. Porque vocês sabem como é que Carpeado é, né, velho. Pela mãe dos guardas. Cara. Só vacila comigo. Pô, Carpe. Me ajudei. Vamos lá. Isso, garoto. Isso. Quase isso. Para cá, para cá, para cá. Olha aí a sereia. Deixa esses demônios. Vamos embora. Ô, meu filho. Não estaciona, não, velho. Nós estamos aqui no território inimigo. Aê, rapaziada. Cheguei, hein. Caia aí, seus demônios. Bora. Partiu. Você vai voltar para a Ardiskeling? Sim. Até porque, no fim das contas, serei coroado. Matei um gigante. Reconquistei Andvik. E perdi minha tripulação inteira. Talvez eu devesse ter partido sozinho. Como a Seres. Ué. Você se arrepende por ter partido. Todos dirão que foi uma grande vitória. É isso aí. Verão isso como uma grande vitória. Porque Skelligatrinho foi. Mas eu perdi meus amigos. Agradeço a eles por me tornarem o líder. Eles acreditaram em mim. E a Seres? Ela já voltou? Sim. Ela fez o que se dispôs a fazer em SpeakHop. Ela sempre gostou de competir comigo. Tirando que, até agora sempre ganhei. Bom, está na hora de partir. Até mais, Geralt. Obrigado por sua ajuda. Passar bem, Ancrate. É, isso aí, ô. Bicho doido. Ih, vocês vão... Você vai partir de quê? Com aquele barquinho ali? Aquele barquinho é meu, parceiro. Aquele barquinho ali, ó. É do papai aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou ser gente boa. E vou deixar vocês com ele. Porque eu vou partir daqui. É na viagem rápida. Só que tem mais uma coisa, pessoal. É o seguinte. Eu preciso voltar lá em Velen. Na verdade, lá no poleiro do Corvo. Para devolver as... Para devolver não, né? Na verdade, para... Para ativar, né? Os ferreiros aqui. Ah, é. Aqui é uma chave que eu preciso, hein? Vou voltar aqui depois. E aqui tem um bicho que eu acho que eu já consigo derrotar ele. Provavelmente sim. Pô, estou chegando no nível vinte e tantos já mesmo. Sou sinistro. Pensando o quê? Vamos procurar aqui. Cadê o poleiro do Corvo? Está aqui, ó. Vamos partir para lá. Pronto, pessoal. Voltamos aqui para o poleiro do Corvo. Ah, rapaz. Que imagem bonita. Vamos lá agora. Entregar essas ferramentas ao Ferbos. E aquela bichinha lá. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou chegar lá. Vou deixar a missãozinha na goma. E vou finalizando o vídeo por aqui. Coração ao acompanhamento. Até aqui. Se você é um inscrito no canal. Muito obrigado. Continua aí. Nós temos vídeos todos os dias. De segunda a sexta. Se você não é um inscrito. Se inscreve. Porque é só alegria. Beleza? Ali, eles ali, ó. Vou entregar as ferramentas para eles no próximo vídeo. E aí a gente pega e continua de lá. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí